Hoje eu vou contar a história de uma menina chamada Inês. Ela é uma garota de 20 anos bem-sucedida que mora sozinha. Ela não tem muitos amigos, o motivo disso seria a sua ignorância e falta de educação, fazendo toda a beleza que tem em seu rosto sumir quando as pessoas notassem sua personalidade agressiva, transformando assim ela em uma garota solitária. Tudo isso iria mudar quando Inês conheceu um jogo chamado Free Fire, ali dentro ela conheceu pessoas legais e divertidas, e finalmente a vida estava fazendo sentido de novo para ela. No entanto, não podemos fugir de nossa personalidade. Aos poucos Inês mostraria seu comportamento agressivo também dentro do jogo, tendo vezes que ela perdia e começava a xingar a todos do grupo, sem se importar com quem fosse. É claro que seus amigos pedia para ela se acalmar, mas ela nunca deu ouvido, pois toda vez o ódio dominava sua mente, e aos poucos todos iria se afastar dela também dentro do jogo. Inês era acostumada a pegar mestre em todas as temporadas junto com seus amigos, no entanto agora ela estava sozinha, e não estava sendo tão fácil como antes. Até que chegou o último dia da temporada, Inês não estava nem perto de pegar mestre. Desesperada ela decidiu que ao chegar do trabalho iria virar a noite jogando, e não importava como fosse ela iria conseguir pegar mestre naquela noite. E isso ela fez, ao chegar do trabalho ela organizou tudo, a casa e sua roupa estava limpa e ela já havia jantado, nada iria atrapalhar naquela noite. Ao entrar no jogo ela viu todos seus amigos jogando, naquela hora bateu uma tristeza e arrependimento de todas as vezes que ela os maltratava. Mas agora não tinha muito o que fazer, ela iria ter que se virar sozinha. Então ela começou a jogar, e uma partida atrás da outra ela estava subindo de patente. Dima 1, Dima 2, Dima 3 e Dima 4. Inês estava muito próximo de chegar ao seu objetivo. Até que deu 2h45 da madrugada, a temporada iria se reiniciar exatamente 3h da manhã e faltava apenas 2 pontos para Inês pegar mestre. Ela estava muito animada, pois com seu embalo iria ser muito fácil conseguir 2 pontos. E então ela iniciou sua última partida com o intuito apenas de camperar, e ao entrar na sala foi bem fácil de perceber que havia algo de diferente. Estava tudo vazio, não havia ninguém na sala. Era estranho, mas Inês não se preocupou, pois em sua cabeça seria por causa do horário ou da temporada estar prestes a reiniciar. E quando começou a partida ela viu que não estava sozinha, havia mais um jogador conectado. E Inês ficou muito feliz, pois era só eliminar aquele último jogador que finalmente ela iria conseguir pegar mestre. Então já ao cair no solo ela loteou rapidamente e se equipou com os melhores equipamentos. E por um breve momento ela achou ter visto uma outra jogadora com roupa de bote, o que naquele momento seria perfeito, afinal era menos esforço para ela. Só que ao verificar o caminho que a bote seguiu ela não viu absolutamente nada, seria como se aquela jogadora tivesse desaparecido em um piscar de olhos. Mas Inês não deu importância e continuou normalmente como se nada tivesse acontecido. E dali em diante ela não iria ver mais ninguém, até que do nada pôde se ouvir um barulho bem familiar. Alguém havia marcado ela, isso significaria que seu adversário não era um boteco, o que deixou Inês muito mais atenta. E pouco a pouco o sinal vermelho estava chegando mais perto. Quando avistou seu oponente Inês percebeu que era aquela mesma jogadora de antes. Significava então que Inês não havia visto coisa. Ela realmente viu sua adversária passando por ela no começo da partida, mas como aquela jogadora assumiu isso ninguém consegue explicar. As duas então começaram a combater, no entanto a adversária de Inês tinha habilidades de outro mundo, e com isso acabou matando Inês com muita facilidade. Sem entender nada Inês apenas decorou o nome daquela outra jogadora, ela se chamava Pathy. Então Inês ficou em segundo lugar, e pensou ter pegado mestre, mas estranhamente ela não ganhou pontos, e acabou não conseguindo pegar mestre naquela partida. E ao voltar para o lobby do jogo, havia uma mensagem dizendo que os servidores do Free Fire estava em manutenção. É claro que Inês ficou furiosa. Todo seu esforço e todo o tempo que ela passou jogando foi por água abaixo por causa de uma jogadora chamada Pathy. Ela ficou com tanto ódio que jogou seu celular na parede. E enquanto os pedaços caíam no chão, Inês se ajoelhou e começou a chorar. Quando do nada uma voz macabra sussurrou em seu ouvido. Eu sinto ódio em seu coração. Que tal fazer o mesmo que ela fez com você? Quem está aí? Como assim fazer o mesmo que ela fez comigo? Apesar de estar assustada Inês realmente estava com muito ódio, e perguntou como ela poderia se vingar daquela jogadora chamada Pathy. É muito fácil minha linda garota, eu te guio até a casa dela, e lá você faz o que você tanto deseja. Inês sentiu um calafrio pelo corpo todo, mas o ódio em seu coração tomou conta de seu corpo, e acabou aceitando fazer o que a voz estava propondo. Ela então pegou seu carro e foi até uma casa escura e assustadora. A porta estava destrancada. A voz guiou Inês até um quarto aonde havia uma garota dormindo, e sem pensar duas vezes Inês pegou um lençol e sufocou aquela menina. No outro dia o crime foi registrado. A menina que morreu realmente se chamava Pathy. Inês nunca mais foi vista. E o crime segue sendo um mistério para todos até o dia de hoje. E esse foi o vídeo. Se você também tem alguma história para me contar, me chama lá no meu Instagram, que você também pode estar aparecendo em nenhum dos meus vídeos. O link vai estar aqui nos comentários fixados. Deixe seu like e se inscreva no meu canal se você gosta desse conteúdo. E isso é tudo por hoje, até a próxima.